fala youtube beleza será que games na área trazendo mais um vídeo pra vocês de irredeitível 2 remake galera e vamos continuar aí só vocês sabem tá eu fiz aquela parte do chefe de novo porque da última vez eu me caguei tudo me errei mão de tiro gastei das minhas munição eu vou salvar aqui em cima ela de novo tá e eu tô com bem mais munição de pistola agora sobrou bastante munição de pistola infelizmente a 12 né a 12 acabou que eu usei tudo eu usei as pólvora e fiz mais munição de 12 também acabei usando eu usei as granada então tô bem mal de item mais reforçado digamos assim né mas de pistola a gente está legal no meio acontece agora a gente está no uso a gente vai entrar na garagem agora é legal só vai ter líquido aqui né certeza que vai ter líquido aqui tamanho desse lugar eu não sei o que é isso aí eu não sei o que é isso aí . 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 Tchau, precisamos de um cartão de cartão. Não vai me enxergar. Olha aqui em... Lower it. FBI. Ah, FBI. Tá bom. Desculpa. Obrigado. Cachorro insistente da porra. Surpreta que você conseguiu isso tão longe. FBI, né? O que está acontecendo aqui? Desculpa, essa informação está classificada. Onde você está indo? Dê-me um favor. Desculpa de perguntas e sai daqui. Ei! Eu não estou terminando falando com você. Nossa, quanta porta. Esse estacionamento não era tão grande, né, galera? Nenhum item aqui no Vegas? É isso mesmo? Porra. Sacanagem, velho. Desculpa. Essa não abre, né? Essa ali será que vai dar um monte? Tá, e agora? Vou pra essa ou vou pra aquela lá? Eu fui atrás da ida, né? Eu fui atrás da ida, né? Essa... Eu fui atrás do passado! A pariu e eu fui cerebral eletrônico? Que pena de aucune para cair! Nesse... nossa quando a munição tem caramba beleza temos um mapa o subsolo da delegacia credo tamanho desse lugar medo o tamanho do canil velho campo de tiro nossa que tá enorme tá gigantesco esse lugar caraca velho não tem nenhuma arma secundária né parabéns pra mim a prisão e 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 Mas que merda foi essa? Você conhece ele? Ele era um informante. Hava informação de uso para minha investigação. Então o que ele disse é verdade? Ei, você não pode ir embora de mim. Eu não sei o seu nome. Eu sou Leon Kennedy. E agora como é que eu vou pegar o cartão está ali dentro? O que no mundo? Tá. Preciso dar um jeito de abrir esse lugar. Eu provavelmente preciso de alguma coisa aqui, não preciso? Alguma coisa aqui eu provavelmente não tenho. Olha, temos mais uma ferramenta. O que está fazendo aqui? Painel da cadeia. Vamos ver o que está fazendo aqui. Painel de força. Será que o responsável pode dar um jeito nisso para ontem? Acho que todo mundo já sabe. Mas como a caixa de força da cadeia é velha para caramba. Vamos precisar desses componentes. De painel. Personalizados que ninguém mais fabrica. Deve ter alguns na sala do gerador. Adendo. Fiquei sabendo que só tenho um dos tais componentes do painel na sala do gerador. O cara que veio considerar o sino da torre do large deve ter outro. Então dá para alguém surrupiar. Digo. Pedir que ele dê o componente para a gente, por favor. Ah, então o outro está na torre do relógio. Genial. Já viram que isso aqui vai dar uma merda bem grande, né? Uma prisão cheia de cela, trancada, com um monte de zumbi dentro e a gente não consegue abrir. Não acontece nada porque não tem força. Tem um zumbi ali, mas ele não levantou ainda. Tá. Ao que parece aquilo lá não dá para entrar, né? Não tem nenhuma porta marcada. Então o único lugar que dá para vir é aqui no painel eletrônico. Então primeiro a gente tem que vir para cá. Ai, velho. Canil, velho. Ah, eu vou ter que matar cachorro com pistola. É muita sacanagem. Eu vou morrer muito nesse jogo. Nossa, eu estou vendo já. Eu preciso urgentemente de munição de 12. Com uma pistola matar cachorro não vai ter condição, velho. Olha só a escuridão desse lugar, mano. Para que fazer um lugar escuro da porra assim? Não, vocês estão de sacanagem. Não, fala sério. Tá, essa porta vai dar lá para cima. E aqui a gente tem alguma coisa? Tem um cara morto ali, né? A mensagem do Mr. Haker. Olá, meninos e meninas. É o seu amigão do zoológico de Eagle City. Que bom ver vocês. Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante para mim. Sabem os famosos bonecos do Mr. Haker. Então eu ouvi dizer que os meninos levados estão usando eles para praticar tiro ao alvo. Mas fico bem triste com isso. Só que crianças bonzinhas não fariam nada assim É super perigoso, então nem pensem nisso Bem, então vejo vocês no zoológico, Mr. Reiko Então estão usando os bonecos do Mr. Reiko Para fazer tiro ao alvo, notificação de descarte E tem a ser descartado Chave da viatura 7432 Chave amassada inutilizável Mas ainda é possível destrancar as portas E o porta-malas do carro com os botões Porta-malas do carro Que carro Tá Tá, claro que vai ter uma porta que a gente não consegue abrir, né Eita, tem mais um ali Hum, desgraça Tá, o que a gente tem aqui? Ah, desbloqueável, legal Tá, mas tem mais coisa aqui, não tem? Ah, essa munição eu gosto Essa munição eu gosto muito Tá, esses dois aqui não vão levantar, né A gente pode sair daqui por enquanto Ah, vamos carregar minha arma Porque, né Cachorro é uma desgraça nesse jogo Será que eu consigo abrir esse aqui? Tá, mas então Trancada pelo outro lado? Eita Um buraco aqui Tem um buraco aqui Tem um buraco aqui que dá pra sala Pros cachorro, não é? Olha, olha a merda Já perceberam que vai encher de cachorro aqui, né Ai, droga Ah, que merda, velho Erva azul O que é que tem nessa caixa aqui, será? Hum, chave da tesourada Tá Antes de eu vir pro canil pra me ferrar bonitamente Eu vou ir até o... Vamos ver se eu consigo abrir algum porta-mala de viatura Será que eu consigo? Hum, coronha da Matilda Tá, e será que a calabiratura ali também abre? Ou será que é só uma? Ah, provavelmente é só uma, né É, só uma, eu vou excluir isso aqui Tá Tem que usar algumas munição da Matilda, né Pra depois eu... Depois eu vou colocar aquele item lá nela Porque a gente pode adicionar algumas munições Através daquele item lá, né Tá Jesus Vamos matar o seu jogo quando eles estão presos, né? Beleza, cachorros mortos, a sala do gerador está do outro lado dessa grade, será que a gente consegue abrir elas para onde a gente está agora? Ah, consegui me abrir usando isso aqui, beleza. Encontramos a sala do gerador então, tá, será que eu não consigo entrar no microtério agora? Consigo. Autópsia. Nome do falecido Justin Anso, sexo masculino com o razão de 900, encontrado morto na cela pelos funcionários, mãos ainda fechadas pelo rigor, mortes que deve passar louco, é nem provável que tenha morrido logo depois que as luzes foram apagadas. O falecido era conhecido por ser cleptomaníaco e foi encarcerado diversas vezes. Por incrível que pareça, roubava até na cadeia, embora esteja consistente com o seu diagnóstico clínico. Tá bom. Tem alguma coisa aqui, não tem? Mas o que e aonde? Não tem alguma coisa aqui, não tem alguma coisa aqui, não tem alguma coisa aqui. Tá, como é que eu vou pegar aquele item ali, com esse lado aqui, será? Sabia que eu vou pegar a ponta de levantar. Não tem alguma coisa aqui, não tem alguma coisa aqui. Não tem alguma coisa aqui, não tem alguma coisa aqui. Mais um do outro lado, mas não tem problema não. Nossa, explodi a cabeça do zumbi. Beleza, agora eu posso combinar. Ah, não deu nenhuma munição. Ah, droga. Nossa, trocou dois espaços agora, é sério isso? E se ele tá vivo, então vamos deixar ele lá, né? Quer dizer, eu acho que nem todos eles vão levantar, né? Vamos voltar para aquele outro lá, vamos ver se a gente consegue algum item com ele. Era aqui, não era? Não era, tem esse aqui. Não era nenhum item. Ah, o Nicroter não foi tão assustador quanto eu pensei que seria, para falar a verdade. Ah, droga, o que é isso? Ah, só umas baratinhas. Olha, uma plantinha. Nossa, bastante que fica no Nicroter, né? Poxa. A gente já achou uma planta azul, mas ainda não encontramos nenhuma aranha, né? Tá. Será que eu posso combinar vermelha com azul direto? Consigo. E eu consigo usar, vamos ver. O que será que isso aí faz? Será que vai me deixar mais forte? Não saberemos, só saberemos mais, mais à frente, por enquanto a gente não sabe, né? Vamos passar do generador. Tá, eu tenho 4 tiros de 12. Se tiver um Leaker eu vou estar bem ferrado, né? Mas a gente tem que ir, então... Componente eletrônico na caixa. Componente eletrônico na caixa. Isso aqui tá tranquilo demais, é certo que vai acontecer alguma coisa aqui. Ai, velho, tô... Tô me cagando, galera. Ah, interessante. Ó, sabia... Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Ah, eu tenho uma proteção extra, agora que eu percebi! Tá, eu tenho uma planta verde ali ainda, né? Ah, então era isso que o... Que a planta azul e a vermelha faziam. Tá, mas eu gastei um tiro de 12 à toa. Ô, boca aberta! Tem mais intensado do generador. O que mais tem aqui? Tá, o ressaldo do jogador tá em vermelho. Ahn, uma pobrezinha aqui... Tá. Agora é só ir pra onde mesmo? Eu posso sair lá pra aquela porta e eu posso ir lá pro outro lado... Não, não posso ir lá pro outro lado, não. Eu posso abrir aquela porta aqui, ó. Mas eu vou ter que voltar até o... Pelo canil, por tudo. Tô caçando munição de monte aqui, velho. Eu vou deixar ela assim, normal, e ela dá tiro de uma vez, de um em um, né? Acho que assim é melhor. Acho que assim é melhor. Tô caçando munição de monte aqui, velho. Ó, eu vou pegar um tiro. Ahn, olha a m****. O que a gente tá fazendo? Não. Não, não. Não. Vá, 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 vá. O que é isso? Filme do rolo, beleza Ah, eu vou sair por aqui Tem uma plantinha voando ali? Tem uma plantinha voando ali Tá, tá bom Ok, chegamos aqui Será que eu consigo abrir aquela grade agora? Ah, não, isso é sacanagem Ah, não, droga What the hell O que é isso? Morre, desgraça! Ah, eu preciso de um fusível! Não, isso é brincadeira! Minhas munições acabaram, velho! Acabou a munição, galera! E agora o que eu vou fazer agora? Tô ferrado! Vai ter um monte de itens e não tem munição! E eu não posso sair! Eu tô muito ferrado! Bom, pelo menos tem um baú e uma sala de save! Um lugar totalmente visitado! Ai ai! Tá! Vamos guardar isso aqui que eu não vou usar! Isso aqui eu vou deixar! Tá, vamos ver o que a gente encontra aqui! Se é uma sala de save é uma sala segura, eu acho! Tá, munição! Álvaro amarelo! Ah, o fusível! Ufa! Munição de mag! Olha só! Tá! Vamos fazer umas munição! A gente podia fazer uma munição de mag combinando essas duas amarelas, né? A gente tem mais munição de mag! O problema é que eu não tenho a mag ainda, né? Tá, eu tenho uma pólvora ali! Não! Essa não! Essa não! É! Vamos fazer bastante munição, né? A gente tá ferrado aí! A gente tá ferrado aí! Tem uma pólvora ainda! E eu tenho mais essas duas pólvora amarela! Esse aqui eu posso guardar! Por enquanto não vou usar! Esse aqui eu vou guardar! Esse aqui eu vou guardar! Vou deixar assim por enquanto! Só esse aqui de doze tá! Vou usar doze pra matar um leaker! Se aparecer algum, né? Eu tenho essa chave vermelha! E eu tenho essa manivela aqui! Bom, galera! Eu acho que já deu tempo! Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou deixa o like! Se inscreve e compartilha! E é nóis! Tamo junto sempre! Beleza? Valeus! Falouz! E... Caminho!